Tá chegando a hora de você voltar de licença maternidade e você não sabe qual escolha fazer? Se mandar pra escolinha ou se deixar seu filho ou sua filha com babá? Fica nesse vídeo que eu vou te contar os prós e os contras de cada um pra te ajudar a decidir. Oi mamães! Bem-vindas de volta ao meu canal. E hoje eu vou falar sobre os prós e contras quando você, mamãe e papai, for escolher se vai colocá-lo na escolinha ou contratar uma babá pra poder voltar a trabalhar, voltar da licença maternidade. Vamos lá! Escolinha. Primeiro ponto. A gente queria que o Bernardo tivesse contato com outras crianças da idade dele. Isso foi o primeiro ponto que fez a gente optar pela escola ao invés de babá. Então na escola ele tem uma socialização com outras crianças, contato com crianças da idade dele. Ele aprende a brincar, ele aprende a compartilhar, ele aprende a interagir em público. Então isso era um fator bem importante que nos fez escolher pela escolinha. E é nítida a evolução dele a partir do momento que a gente colocou ele na escolinha. Ele engatinhava de bundinha, coisa mais fofa da vida, gente. Mas ele nunca teve esse engatinhar de quatro apoios ali. Ele sempre engatinhou de bundinha. E quando ele entrou na escolinha, não demorou três meses pra ele começar a andar. Então eu acho que foi uma evolução assim gigantesca. Fora que as crianças olham umas às outras e acabam querendo repetir o que as outras estão fazendo, né? Então isso foi um ponto extremamente positivo. Segundo ponto. A quantidade de pessoas que está na escola. Ou seja, ao nosso ver, né, o nosso ponto de vista, é muito mais difícil, quando tem muita gente trabalhando na escola, acontecer algo de ruim no sentido do que a gente vê aí na mídia. De brancar as crianças do banheiro, maltratar, não cuidar. Então isso foi um ponto que a gente levou em consideração também. E esse era o meu maior medo, dele não falar ainda e... Puxa vida, como é que a gente vai optar em mandar ele pra um lugar, sendo que ele não vai conseguir falar pra gente o que está acontecendo lá. Então a gente precisava que fosse um lugar aberto, com várias pessoas, trabalhando. E referência também, né, do local. Conversei com outros pais, com outras mães que colocaram o filho, a filha nessa escola. Só ouvi boas referências. Pesquisa no Google é a melhor coisa, gente. Quando você tiver em dúvida em alguma escolinha, pesquisa fundo ali no Google. Sites de reclamações ali. Vá a fundo essa pesquisa, porque você vai estar entregando o seu filho uma parte do tempo. E é o bem mais precioso que você tem. Então pesquise, não tenha medo de ir visitar a escola. De perguntar tudo o que você precisa perguntar. Já parecia lá de surpresa mesmo, ó. Vim visitar a escola. Tem algumas escolas que não aceitam, né, visita. Dessa maneira, tem que ser agendada e tal. Mas desconfie, gente. Se a escola só aceita horário marcado, desconfie. Terceiro ponto. O Bernardo, como quem me acompanha na rede social, E até mesmo aqui no YouTube sabe que o Ber, ele é dotado de energia. Uma energia única. Pra dar e vender. E que delícia, gente. É... A gente precisa ser grato a Deus. Pro nosso filho ter saúde, pro ter energia. E é uma fase que passa, né. Então, eu sempre agradeço a Deus por ele ter essa energia que ele tem. Embora seja cansativo, é uma delícia. Então, esse foi o terceiro ponto que fez a gente escolher a escolinha. Porque lá, eles gastam uma energia imensa. Claro que tem horário de soninho, horário de alimentação, horário de brincar. Mas a maior parte do tempo, eles estão fazendo atividades, né. Estão ativos. Isso foi algo que nos fez escolher também optar pela escola. Pontos positivos da Babá. Pra quem tem, por exemplo, a disponibilidade de trabalhar pós pandemia, de home office. E tem a possibilidade de pagar uma Babá. É importante também vocês analisarem isso. Por que que eu falo isso? Tenho amigas que têm filhos e que fazem home office 100% do tempo. Contratam a Babá. E acabam ficando em casa enquanto a Babá fica cuidando da filha, do filho. Esse amigo ou amiga ficam trabalhando. Então, super dá certo. Você tem a supervisão ali, né. O tempo todo, do que que a Babá tá fazendo. O que que ela tá dando de comer pro teu filho. Que horas que o filho tá indo dormir. Você fica monitorando o dia ali da Babá. Então, isso é um ponto extremamente positivo. Porque você tem contato com o seu filho o dia todo, né. E você sabe que ele está extremamente bem cuidado com a pessoa que você escolheu pra cuidar dele. E também pode direcionar o que que você quer que a Babá faça para o seu filho. Ou o que que você não quer que ela faça. Segundo ponto positivo da Babá. O apego que seu filho vai ter com essa pessoa e ficar cuidando dele. Então, os dias que você, mamãe, papai, quiser sair. Você pode pegar também essa Babá em período noturno, né. E você sabe que a criança vai estar super bem cuidada. Vai estar bem assistida. Não vai estranhar, né, a pessoa. A tua vida social, nesse sentido, ela é um pouco mais assídua, digamos assim. Eu tava procurando aqui um terceiro ponto positivo de Babá. Mas eu realmente não tô conseguindo achar. Mas é bom também, gente. Vocês tem que ver de acordo com a realidade de cada um. O que vocês vão preferir escolher pro filho de vocês. Agora, pontos negativos de cada um. A escola. Você vai ter que se dirigir até a escola, né. Ou seja, levar o seu filho até lá. Todos os dias. O que talvez não seja um problema, né. Porque a maioria das pessoas trabalha presencial. Então, opta o horário ali e vai levar o filho. Pontos negativos da escola. Muitos alunos em uma mesma sala. Isso é algo que você também tem que ponderar na hora de visitar as escolas. Perguntar qual que é a capacidade, né, de alunos. De matrícula de alunos naquela sala. E também analisar quantas professoras por sala tem. Geralmente, eles têm, sei lá, no máximo 10 alunos pra 3 professoras. Esse daí acaba sendo um ponto negativo. Porque teu filho não vai estar exclusivamente sendo cuidado 100% do tempo. Então, pode ser que a professora não troque na hora que tem que trocar ali. E acabe criando uma assadura, né. Um pouco complicada pro bebê. Então, esse é um ponto negativo da escola que eu vejo. E eu acho que esse é só o ponto negativo, ao meu ver. Pontos negativos de babá. A criança não vai ter a socialização com outras crianças também. Caso não tenha irmão, primo da mesma idade. Então, não vai estar constantemente com criança. Se a babá fica doente. Ou vai ao médico. Ou não consegue comparecer. Você acaba ficando na mão. Não é mesmo? A escola não vai fechar. Quando um professor não vai. Vão sempre substituir esse professor. A babá não. Então, você vai ter que arranjar outra pessoa pra cuidar do teu filho. Como vocês podem ver, existem prós e contras de cada um. Ou deixar com a babá, ou deixar na escolinha. Nós optamos pela escolinha. Depois de muita pesquisa. Depois de visitar muitas escolas. Ponderar os valores. E eu digo, pela minha experiência. Foi a melhor coisa que a gente fez. Foi ter colocado ele na escolinha. A evolução dele está sendo extremamente positiva. Eles mandam trabalhinhos feitos durante o dia. As frutas que ele experimentou. Que ele comeu. Tem o cardápio semanal. Do que vai ser dado pra ele. A professora, ela conversa com você no início do ano. Pra saber o que eles podem dar. O que eles não podem dar. Tem mães que não gostam de dar doce pros filhos. Que é o nosso caso. Até os dois anos, a gente não dá nada de açúcar. Então, eles respeitam isso. Super recomendo. Ele vê uma criança, ele já quer ir brincar com a criança. Ele desde... Tudo bem que isso é fase também. Mas desde o início, ele já sabe compartilhar. A gente tá falando o não pra ele, às vezes. E ele já sabe que o não é não. Então, eu acho assim que... A escola, ela te ajuda a educar. O desfraude também vai acabar sendo feito lá. Porque tanto eu quanto o eu, a gente trabalha. Então, a gente não consegue ficar sempre com o tempo B. A gente vê que a energia dele, que ele gasta diariamente, é extremamente positiva. A escola acabou criando rotina de sonecas pra ele. De alimentação também, que a gente costuma seguir também aos finais de semana. Então, tá sendo sensacional, gente. A nossa experiência com escola é sensacional. Mas eu faço um alerta aqui pra vocês. Antes de vocês optarem pela escola por babá, pesquisem. Falem com o pediatra de vocês. Vejam o que eles recomendam. A nossa super apoiou quando a gente quis colocar na escola. E vai uma dica de ouro aí também. Se você tá pensando em colocar teu filho na escola, coloque ele no verão. Porque é menos incidência de doenças respiratórias. Ou doenças no geral. A gente seguiu certinho esses passos. E o B ficou uma vez doente. Virose. Porém, após esse momento, ele nunca mais pegou nada. Ele continua assim, se Deus quiser. Então é isso, minha gente. Muito espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se vocês gostaram, por favor, clique em gostei pra mim. Se inscreve no canal quem não tá inscrito. Toda semana eu tento colocar um videozinho aqui pra vocês. E agora também, a pessoa aqui fez o Instagram. Então, siga lá no Instagram também. Que tem conteúdo diferente do que tem aqui. Beijo, beijo, beijo. E até o próximo video. Você deve estar se perguntando. Tá, esse video é sobre escola versus babá. O que tem a ver esses bichinhos aqui? Nada. Na realidade, eu quis fazer um cenário diferente pra vocês. Esse bichinho aqui é maravilhoso. Vamos ver só. Empilha! Os amigos lumes, vocês não têm ideia. É um trabalho muito bem feito, sério. O Bairro tem vários no quarto dele. Todos os tempos, pelas minhas tias. Olha esse daqui, gente. Olha o capricho desse daqui. Sério. É muito maravilhoso. Eu vou mostrar os bastidores aqui. Olha ali, ó. Cidadão do mundo. O meu bicho! O meu bicho! O meu bichinho! Você tá indo e não morrer trabalhar?